Mãe, pai, espero conseguir dizer tudo o que tenho e quero. Caso algo fique de fora, espero ter outra oportunidade para continuar o que comecei aqui. Caso algo fique de fora, espero ter outra oportunidade para continuar. Caso algo fique de fora, espero ter outra oportunidade para continuar. Caso algo fique de fora, espero ter outra oportunidade para continuar.